Bora começar então, guys! Fala, galera! Uma boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos! Pin Game vs Ilha da Macacada, valendo pra vocês! Liga, Brawl, Eware, Gamers, Cleve, Append, Shell, Tatazine, Nex, DZT e Landin, enquanto a IDM de BRZ, Caossada, Ken Shaxx, Arte e RCF, boa noite, Archer! Boa noite, Kef! Boa noite, sim, de novo! E vamos ver, né, Kef? Vamos ver o que esse joguinho tem pra apresentar pra gente, esperamos que seja bonito, né? Ambas as equipes, uma vitória aí, em um jogo jogado, então, é o compronta aí de Invictus, a Pin Game, que é aí a última campeã da Liga Pro, Eware, e quanto mais tomando o time, né, que o 4DZ tem que levar todo mundo, né, que isso aí vai ficando por último, mas aí a situação já é difícil, a gente tá narrando faca, coisa que não é muito tradicional, e aí já tá cercado. Quem sai na frente é a equipe da IDM, em CTO-TR, Acher. Cara, tanto faz, mano, mapa cache, depende mais do estilo do jogo dos caras mesmos, mas, pelo menos, eles vão escolher o lado CT mesmo, e vamos ver o que eles têm a trazer da gente, né, cara? Esperar que a pin tenha um TR forte aí, trabalhar direito o mapa, vamos ver. A tendência ainda é escolha CT, depois que vence a faca, né? Então, vamos ver quem que leva a melhor, e aí já o RCF vai estar tendo probleminhas, enquanto a gente vai apresentando as duas equipes, a equipe da Pin Game aí. E olha, eu acho que a Pin Game é uma séria candidata, até porque foi campeã aí, também, do mês passado, pelo concorrente, não posso falar muito, né? Mas aí ganha uma vaga pra fora, e vai jogar em Londres, acho bem bacana aí também essa equipe tentando, mais uma vez conseguindo as vagas pra fora, lembrando que eles já tiveram duas oportunidades, ambas visto, negado, esse é um problema que a Pin tem, né? Pros Estados Unidos é complicado, mas dessa vez aí vai ser pra Londres, ou mais conhecido como Inglaterra Reino Unido, e dessa vez eles vão mesmo. Enquanto eu tô enchendo o linguiça, aí o RCF voltou, e lembrando a todos aí que se bater 4 mil viewers simultâneos, nós teremos aí o sorteio de 3 skins pra vocês, são duas focas e uma AK-47 Neon, é uma Butterfly, uma Shadow Daggers e uma AK-47, isso aí são as skins que teremos caso atinja 4 mil, se não tiver, só lamentos. Oi, o mod também participa do sorteio, né? Pô, só se inscrever lá, se ganhar, eu não garanto que vai ser entregue, mas pode participar. Pô, ai, você me deixou visto, né, cara? Eu tô aqui com a sua maquinha merda, padrão do jogo, pô, dá uma ajudinha aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, vamos falar que é marmelada, e o marmelada não é conosco. Eu vejo muitos sorteios aí do pessoal que faz uns, alguns duvidosos ou outros, também aí não. Pra quem não me conhece, eu sou o Cap, narrador aqui, já há algum tempo na Gamers Club, eu acho que ele tá de volta, eu acho que iniciou a minha caminhada como narrador e comentarista. Então, nostalgia aí pros velhos guerreiros aí que acompanhavam nossas transmissões na Azubo. Hoje, nós temos transmissões em duas plataformas, guys. Nós estamos transmitindo no YouTube e também aí na Twitch. No YouTube é youtube.com.br gamersclub.cs e também na Twitch é twitch.tv.br gamersclub.cs. Qual rota ficar melhor? Não vai falar, ah, mas a Twitch não pega. Vai pro YouTube. YouTube tá ruim, vai pra Twitch. Então, fica aí a dica pra vocês aí, acompanharem da melhor forma em HD, se Deus quiser. Quem tem a net um pouquinho pior, pode aí, quem sabe, né? Mas vamos que vamos aqui pro jogo aí, com a equipe da IDM que venceu o Faka. Vai aí começar de CT sem surpresas, enquanto a equipe da Pen Game de TR, mapa de cash valendo pra vocês. Segunda partida dessa Liga Pro pra ambas as equipes. A equipe da Pen aqui com quatro coletes e um utilitário no DCT que vem com uma P150, enquanto a equipe da IDM com quatro coletes e um kit defuse no RSF padrão PR. Ele opta aí por duas bangs, né? E os jogadores vêm chegando aqui pro Bomb Set a B. Tem o BR Zika escondido na goteira, mais à frente ali o Osada e vai rolar um estouro, hein? Os jogadores vão passando, já foi encontrado aqui o Osada, foi eliminado. Vai cair o RSF tendo o Bomb Set de bela abertura da Pen. Mas pode ter jogador aí na goteira que pode surpreender o BR Zika, já busca o tatazinho. Vai aparecendo, mas o Nex busca de volta. E agora um 4x2 ficando apenas o Art e o Qgex. O Art aqui dá uma bela pala no DCT que tava ali no Tox tentando segurar. Levou um segundo, olha só! Traz o round de volta pra equipe da IDM e já recebe o HS aqui, o Landin. O Shell dentro do Bomb Set vai tentando segurar ainda. E vai agora cair no Qgex enquanto sobrou apenas o Art. Deu um HS aqui no Shell também, ficando os dois lesionados. Mas aí a Bang vai atrapalhando. E o ponto vai pra equipe da Pen 1, a 0. Sai na frente e acha... Pingame! Sai na frente com uma ótima entrada aí por parte do Nex, mano. Jogou muito bem. Jogaram a Smoke ali pra fazer a passagem pelo CT também. Saiu dando já duas balas abrindo o Bomb muito rápido. Conseguiu levar um terceiro no Duto, mas Cello ali quase que deu um medinho, né, cara? Conseguiram ganhar o Clutch e vai pro primeiro round pra casa com três zooms pra começar a economia agora. Olha, o tanto de eliminação ali de pistola proporcionou pra equipe da IDM. São três submetralhadores. Isso aí é meio curioso, né? Geralmente são apenas pistolinhas e coletes. Nesse round aí, praticamente apenas dois jogadores. Praticamente não. Dois jogadores apenas de pistola. Enquanto o Hats aí tem umps e o Ossada preferiu fazer um Glass Cannon ump, hein? Vamos ver aqui. Tem o Art, já avança ali pra buscar informação. E tem o Landinha aqui que vem avançando. Ele é o jogador munido de AK-47. São três submetralhadores pra equipe da PENGAME. E agora o BRZICA vai cruzando a mira aqui com o Art. Vai rolando os pontos. O BZICA tem na cara. Não consegue levar ninguém e acaba virando churrasco. Um G aí pro BRZICA. Os jogadores vão ainda abordando esse bomb site. Vão chegando. O Art tá colado ali na parede. Dentro também tem o Ken Shaxx enquanto já vem rotacionando inteirinho a equipe da IDM. A equipe da PENGAME ou vira ou invade logo, né? Agora sim, vai dando um tempinho. Os jogadores já vão dispersando. Vão voltando. Pelo meio tem ali o DZT que vai fazer o trabalho de Lurker. E pode ganhar ali o B. Ele vai fazer a abertura. Já foi eliminado ali o Art. Enquanto pelo meio ali o DZT busca. O SADET do bomb site aqui. O Ken Shaxx não consegue segurar. E acaba ficando tudo nas mãos do RCF. Que vai aí já guardar esse colete. Certeza disso. Ponto confirmado pra equipe da PENGAME. 2x0 no placar. Garante aí a vantagem. E o round subsequente do Pistol Archer 2x0. E o próximo deve ser um Echo da IDM. Exatamente. Vai ser um Echo. E muito bem pela PENGAME. Três kills foram com a submetalliadora. Então vai um dinheirinho a mais aí pro banco deles. E também a IDM ali poderia ter... Deu uma mancadinha né Kev. Poderia ter jogado por alguma informação. Algo do tipo. Tanto que naquele momento que estavam já os 4 jogadores T3 ali. Quanto pra estourar na B. Eles não tinham nenhuma informação se realmente ia ser B. Tinha o DZT ali no meio. Total controle. Então se a IDM tivesse informação. Poderia talvez ter causado um daninho a mais. Mas muito bem jogado aí. É e o tempo que a PEN deu pra fazer a entrada. Foi o suficiente aí pros jogadores que estavam já no backup. Voltarem pro BOMS. Deixando apenas dois jogadores dentro do BOMS 7 vendidos. E aí acabou dando... Prevalecendo né. O poder no armamento. E garante a vantagem da equipe da PENG. Que agora sim. Vai na vantagem total. São três submetalliadoras. Uma MAC-10 ali pro tatazinho. Pra fazer grana mesmo. Essa aí é a formação da equipe da PENGAME. Enquanto apenas duas P250 ali. Aliás. Uma P250. No RCF. Pugou o My Mind. Vamos ver aqui pelo menos. Vai aparecendo. Tem aqui o Benzica. Já tem aí o stack de cinco jogadores no BOMS 7 já. E o DZT vai sendo pego de costas aí. Tomou o H.S. Vai aparecendo. Tá todo mundo mirando nele. E DZT. Acedor aí pra ele. Vai tentando fazer o avanço. E vai ser eliminado. O DZT acaba caindo. Deu uma cara... Antes. E os cinco jogadores conseguem o abate pra cima aí do capitão da equipe da PENG. Nem sei se o DZT mais está fazendo o papel de capitão. Mas. Vamos ver aqui. Uma UMP. Nas mãos do Arte. Uma Molotov aqui por cima. Na cabecinha. Agora se vai rolando a smoke. Vai atrapalhando um pouco mais. Enquanto vai tentando causar mais algum dano. A equipe da IDM. Está só complicado. Tem apenas pistolinhas ali. Uma UMP. Que não seria ideal guardar pro próximo lado. O próximo lado já é comprado. Enquanto que o Shell vai deitando. E vai caindo inteira a casa da equipe da IDM. Sobrando apenas voçada. Pelo meio. Está tendo confronto aqui com o Tadazin. Que busca o HS. Ponto. Para a equipe da PENG 3x0. E agora vem o armado da IDM. Armado da IDM. Muito bem pela PENG. Mais três eliminações com os submetalladores. Tem um dinheirinho bem bom aí pro banco. E um pouquinho perigoso aquela entrada ali. Por parte do DZT. Ele viu os cinco jogadores ali. E mesmo assim a PENG demorou um pouquinho pra dar no bomb. Se a IDM tivesse um pouquinho mais rápido. Podia ter dado ruim. É. Vamos ver agora. Sem a WP em jogo ainda. E o avanço aqui da IDM. Que vai agressivando ali a parte do bomb de saída B. Apenas pegando recuado. Aqui o Tadazin já ganha informação. E passa a calma pros seus companheiros. Muito importante a equipe da IDM ganhar informação. A gente sempre trabalha. Os times de SES sempre trabalham na base de informação. Avança algum canto do mapa. Tenta buscar a informação de como é que está a equipe da PEN. E a PEN é uma equipe bem cascuda. Elas. Eles jogam recuado. Fazem o avanço bem metódico. E aí pelo meio acabou sendo eliminado ali o DZT. Mas o Nex tá de volta. E por cima aqui o Shell garante a eliminação em cima da R7. Que tal pelo duto. Pode aparecer o terceiro jogador no meio. É o Ken Shex. Tá com a galera na mão. Olha o Shell consegue se esquivar aí. Dos disparos do Ken Shex. E ainda garantindo a vantagem pra equipe da PEN. Porém. O Nex tá com 11 de HP. Guys. MD1. Isso aqui é a fase de grupos ainda. Quem perguntou aí. É MD1. Então. Uma melhor de 1. Ou uma partida apenas. Como vocês quiserem. Então bem. A Zika aqui avançando no azul. Quando você tem se ter uma desvantagem. Essa é a tendência. Avançar. Tentar tirar vantagem mais aí. O Ken Shex já foi punido pelo meio. Tem o jogador marotado aqui. Vamos dar uma olhada. O Ossada vai vendo todo mundo passar. Agora pode buscar o primeiro. Mas não. Acaba eliminado. Buscou apenas ali o Tadazinho. E acaba perdendo sua vida. Sobrando todas as mãos do Benzinho. Que tá pelas costas. Situação complicada ali. Eu acho que o Ossada conseguiria fazer um dano maior. Mas ficou confuso aí. Agora já bate aqui o Nex. E agora ficou no 2x1. Tem a chance ainda de jogar esse 2x1. Mas já sabe da posição dele. Deixando uma gaia pra dentro. Vamos ativar. Aparece aqui no pixel do Landinho. Que fecha o round. Pra equipe da PEN. 4x0 no placar PEN Gaming. 4x0. O PEN fez uma ótima dominada ali pelo meio. Que a ilha da macacada ainda não tava pronta. Tinha ali o DZT no duto. Preparado pra fazer alguma coisa. Mas uma posição tanto quanto infortuna. Troca ali um por um. Acaba perdendo o controle do meio. Por mais que o Ossd. Tivesse o controle ali mais avançado da B. Eles ainda estavam um pouco preocupados. Eu acho que é. Por dominar mais o mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que se sai a equipe da IDM. Ou ilha da macacada. Como vocês quiserem. Apenas pistola esse round. Tem aí uma DZT Eagle nas mãos ali. Do BRZ que marcava o bombo. Saiu da B. E tem aqui o Nex já fazendo avanço pelo meio. Vai aqui tentando dar o combate. O Q-Jex aparece e acerta a cabeça do DZT. DZT novamente a primeira vítima. Pro round de pistolas. Da equipe da IDM. Vem chegando aqui o BRZ. Tem o Nex já fazendo a passagem. Pode encontrar ali por baixo o BRZ. Vai strafando o Nex. E vai conseguindo. Mas fica com dois HP. Fica bem lesionado. O Q-Jex adianta. A bracação tenta buscar ali. Mas é busca uma bela bola no Nex. Mas estava já exposto e bem lesionado. Tem no bomb site. Ainda se encontra por ali. O Artic vai agora ficando preso. Vai aparecer o Londinho. Está de lado. Já foi. Mais um jogador na batida. Olha a equipe da IDM. Vai chegando. Que bela bola. Lá de cima do Tielo. Sobrando apenas o Tatazin. Que está ali na entrada do bomb site. Vai strafando. Está ali cauteloso com as costas. Mas a situação dele complicou. Vamos ver. O Ossada está pela base. Não sabe da posição do Tatazin. O Tatazin continua aqui fazendo o avanço. Vai procurando aqui pela base. E o Ossada pode ser presa fácil. Mas não. O Artic garante a eliminação. E no ECO vence a equipe da IDM. 4x1 no placar. Impressionante. O primeiro ponto que a IDM consegue conquistar é mesmo o ECO. Trabalhando tudo no erro da Pain. Esse cara não todo mundo escondido. O DZT foi ali o primeiro da cara. Para pegar a informação. Estava com uma submetralhadora. Acabou sendo levado. Foram todo mundo para ver. Mas estava ali todo mundo mocado. Esperando só. Caiu na armadilha da IDM. E vai ali o primeiro round deles. Aí para o primeiro round. A equipe da IDM vencendo agora sim consegue um armado. Um armado completo. Se tivesse perdido o round passado. Talvez aí não teria tantos recursos. Aí a gente não vê uma WP nas mãos do Ossada. Que foi um dos destaques da equipe da IDM. Pela BGC. BGC que rolou dois finais de semana passados. Dois finais de semana passados. Lá no... O plural. O plural. Rolou lá no Rio. Como a gente não é do Rio. Transmissão aí. Por parte aí da BGC. Feita pelo Otávio Neto. E também aí. Pelo... Pera aí. Quem que era o comentarista? Me escapou. Vai lá cara. Consegue. Deixa pra lá. Depois eu volto. E vamos ver agora. A equipe da PN aí parece que pisou no freio. Perdão. Deu um branco cara. Agora. Eu juro que tem aí recordações. Mas vamos lá. Tem aqui o Arte. Dentro do MomSite. Vai chegando ali. O DC vai fazendo a passagem ali para o xadrez. Mas está bem marcado ali. O Jarder já vão se alinhando. Agora sim vai soltar a bang aqui. O BR Zika. Mas não está aí no pixel legal para ele não. Os dois estão presos aqui dentro do MomSite. Enquanto aqui tem o Sada. Jarder os Moidrando. O Nex não está preparado aqui para o Pezinho Charomba. Levou o primeiro. Vai ficar preso ali. Tem aqui por esse MomSite. TZT. Atrás ali. No xadrez. E acaba eliminado. Enquanto lá pelo MomSite já também está rolando a trocação. Todo indo em direção aí. A equipe da IDMV aqui. Mas é. Para surpreender o primeiro. Sobrou apenas o DGW. Bela bala aqui do Landinho. Vem buscando. Tem o K-Shaks aqui. No escanteio. Buscou mais um. Olha o Landinho. Traz de volta o round. 9 segundos apenas. E agora sim. Ele vai plantar o C4. Recebendo bugs. Agora perde a visão. Já tem o Ward pelas costas. Já vai todo o MomSite. Vai ficando de lado. E vai aí. Quase sendo eliminado. Vem aqui o Landinho. Ainda sem movimento. C4 não. Ele plantou para ele mesmo. Levou mais uma bela bala do Landinho. Olha o Landinho. Traz de volta o Benz. Agora vai aí. Ficando. Meio cauteloso aí. Mas o C4 não está plantado para o Landinho. Já deu mais um toque do C4. Vem em busca dele. E aí o Landinho vai aparecendo. E vai acabar sendo eliminado. Ponto para a equipe da IDM. 4x2 para o cara. Caó. Houve uma equipe. Mas caótica situação, cara. O Landinho quase sozinho. Conseguiu trazer o round de volta. Um round que a Pain já estava quase que perdida, mano. Fizeram ali um fakezinho para B. Até que deu certo. A IDM foi começando a retornar. Mas na hora os jogadores entraram um de cada vez. Foi todo mundo caindo lá para o Arty. Então quase que deu errado, cara. O Landinho aí muito bem com esse quase clutch dele. Mas foi mais forte para perder. Minha lua não estava plantada na posição certa. E o comentarista é o Kaov. O Kappaov, né? Perdão, Kaov. O chat ajudando, cara. O chat ajudou. Obrigado aí para quem me assoprou essa. Olha, e o round passado aí, ó. A equipe da Pain fez um ataque curioso. Eles tentaram simular um fake lá no bomb site da B. Mas fake bem vendido é quando você busca uma eliminação, Arty. O DZT fez a passagem ali para o xadrez. Acabou sendo eliminado logo em sequência. E olha só o Arty aí no meio da smoke. Acertou a cabeça do Landinho aí que fica com 11 de HP. E agora vem chegando aqui para esse bomb site da B. O Tatazi já busca uma eliminação aqui do BR Zika. Caiu o Arty também novamente aí. Vai ficando a C4 lá pelo outro bomb site. Só que o ICF busca primeiro. Acaba tomando aqui de volta do Xelo. Sobrou agora apenas dois jogadores por parte da equipe da Pain. Está bem confuso aí. Vamos dar uma olhada. Ok, cheques aí partindo. Lá no bomb site tem o Costinhas. Pode aparecer aí. Enquanto o Xelo vai pegando a posição aqui do escanteio. E agora vai aparecer o Costinha. A moçada já foi surpreendida. O Landinho vai dando pista. Enquanto os jogadores vem agressivando aqui para dentro desse bomb site. Vem aparecendo aqui cheques. O Xelo já leva o sada. Vem agora. Partiu para cima. E o Xelo garante. Mais um kill para ele. E o ponto vai para a equipe da Pain. 5 a 2 para a cara. É, falando do último round lá do aquele fake do B que não foi muito bom. Dessa vez o fake foi muito ótimo, Cap. Todo mundo ali até enganou o comentarista aqui. Achei que eles tinham feito uma ótima entrada na B ali. Levando dois jogadores. Não sei se alguém da Ilha da Macacada não tinha travado ali no duto. Porque não teve reação do jogador que estava lá dentro. Mas acabou que a bomba foi plantada na A. Acabou ficando caótica a situação para a EDM ali. Não tinha o que fazer naquela situação. Tentaram comer o bomb. Mas não deu muito certo. 5 pontos a 2 agora. E a EDM fica meio quebrada de dinheiro, Cap. É a situação de ganhar um round em sequência. Depois acabar perdendo é complicado. Mas é o famoso reset econômico, né? O famoso reset econômico. Aí quando o lost bonus ou aquele bonus que você recebe por perda de round. Vamos ver aqui a agressivada. Inventando uma nova sana. O tatazinho já vai ficando exposto. Mas tem aqui o landinho que já cravar no pixel para garantir. Passou mais um. O tatazinho pulso com a eliminação em cima do RCF. Vem partindo no eco. E essa eco diz aí no spin game. Já vai deitando todo mundo. Tem o lost bonus que vai agora. Tendo confronto com o DZT. Que busca muito bem aqui o ponto para a equipe da PEN. Apenas um round eco. Mas 6x2 no placar. É, apenas um round eco. Mas o suficiente aí para dar mais duas kills com uma umb para o DZT. Mais um dinheirinho para o banco da PEN. Que não está pequeno não, cara. Eles estão muito bem de dinheiro até. E um roundzinho de novo. Que partiu na linha da macacada. Que tentou se juntar ali os 5. Tentou fazer uma avançada. Deveria ter recuado. Talvez quando viu que não ia dar certo. Tentou outra coisa. Mas um round para jogar fora. Bom, vamos lá. Partiu aí apenas uma umb. O BRZica que não conseguiu se armar. E agora o tatazinho vai ser surpreendido. Vai o quebrado. O parceiro levou o primeiro. Mas foi trocado imediatamente. E o DZT também acaba caindo. Mas o Landy traz de volta. Tem a ICF aqui pelo Toyota. Vai aguardando aí. Tem o jogador já aqui dentro do xadrez. BRZica agora vai ser presa fácil para o Nex. Que deita mais umb. Agora sim. Partiu o bombastite B. Diz aí a PEN. Enquanto vem chegando. A ICF vai fazendo disparos ali. Para tentar buscar alguém na passagem. Mas sem sucesso. Vai ser plantada a C4. Para a equipe da PEN Gaming. 3x2. Bombastite B. Sempre muito difícil aí. De fazer o retake. A incendiária lá em cima. Na parte da cabecinha. Ossada IRCF. Agora bangando para fazer a entrada. Vai fazer a passagem. Já vai buscando o primeiro shell. E o Nex fecha aqui a conta para a equipe da PEN. 7x2 do placar. A equipe da IDM não consegue resposta. É, fizeram um avanço B de novo. Que já tinham feito uns só anos passados. Na última vez já não tinha. Até podia ter dado certo. A gente tinha visto que o Ossada tinha errado. Dessa vez a PEN estava meio pronta ali. Teve uma troca de frags. Saiu com dois a menos para cada lado. Mas quem levou a melhor foi a PEN. E também na sua hora do retake. 2x3 do bombastite B. Complicado. Vamos ver aqui. Mostre a sua torcida. E mande hashtag PEN ou hashtag IDM aí no chat. Você pode colaborar conosco. Enquanto aqui tem o DCT. Faz avanço. Já busca mais um. Olha o DCT. Belas balas aqui para cima da SF também. Enquanto o Shellow vem fazendo trabalho aqui na porta azul. Está bem separado da equipe da PEN ainda. Contra apenas dois jogadores de pistolinhas. Da equipe da IDM. Já foi eliminado ali o Ossada. E o BRZ caía. O último sobre o invente. Vai tomar avanço. Chove o Nex por ali. E oito a dois para cá. Oito a dois está na hora agora que a IDM tem dinheiro para tentar esboçar uma reação. Se eles quiserem ainda ter um RALF forte para levar para a próxima parte do jogo. Eles têm que começar a ganhar a partir de agora. E levar um oito a sete. Talvez ter um novo A6, mas preferível um oito a sete. Tentar ver esse domínio de meio que anda bem forte para a parte da PEN. Olha, a busca por informação por parte da equipe da IDM. Às vezes está pagando o cara. Eles estão avançando. Estão levando a piorar a equipe da PEN. Que é uma equipe bem cascuda. E vai tentar o domínio meio. Que agora é feito por três jogadores. Então o Benzica já foi eliminado. Aparece o Ossada. Busca a inversão em cima do Nex. Segura o spray para cima do Xelo. E caem dois jogadores da equipe da PEN Game aqui pelo meio. Apenas o Benzica foi a vítima. Enquanto o Landinho vem chegando. Vai tentando buscar. O Ossada está bem lesionado. E vai receber essa monotória. Vai ser obrigado a sair aí do Pixel. Enquanto aí já apaga logo em sequência com uma Smoke. Enquanto a SF vai tomar o avanço aqui do jogador. Ali. Oh! 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 Quase o K-Shack. Era Gamers Club. Mas o K-Shack consertou tudo. Apareceu o GZD na loucura mesmo. Perde a C4. E sobrou tudo nas mãos agora do Tatazin. Que vem chegando pelo galpão. 55 segundos. Tem bastante tempo ainda o Tatazin para trabalhar esse round. Vai aparecendo. E no meio do Smoke buscou o SF. Pode buscar ali por ser moçada. O Ossada adiante se movimenta. Rolou uma HE também. Aí o Monotov tem no site. Tá assim. Vai tentando aí. Trazer de volta o round. Buscou o primeiro. Buscou aqui o K-Shack. E mais tem pelas costas aqui o Art. O Art vem chegando. Enquanto o Tatazin ali não tá preparado pra esse avanço. E agora sim. Viu? Vai o Voltano. Vai buscando. Olha o Tatazin. Mais uma aqui. O 3 que vem ali. Vai buscar esse clutch. Tatazin. God. Ponto pra equipe da PENGAME. 9x2. Devassador pra Ilha da Macacada, cara. Um round que tinha tudo pra dar certo. Eles foram acabando se jogando um a um ali pra cima do Tatazin. Acabaram entregando esse clutch pra ele. E era tudo que eles precisavam, cara. Começaram o round certo. Dominando o meio. Coisa que a PEN tava fazendo todo o round. Negaram esse domínio. E no final das contas, um round assim, Cap. Fica feio, cara. Complicado. Olha só. O Tatazin trouxe um round inesperado pra equipe da PENGAME. Vamos ver aqui. Novamente pelo meio. Tá tendo confronto. O Nex vai tomando bastante dano. E o Sada vence o confronto ali. Derrubando o jogador de Sada pela lona. Tem aqui o Tatazin. Vem tentando fazer o avanço ali pelo bomb site da B. O DZT ainda tá aqui no gap da Smokeboard. E vai procurando. Encontrou ali. O Sada deu bastante dano. O K-Checks ainda se movimenta. Tenta aí trazer de volta. A equipe da PENGAME. E o DZT agora vai ficar em maus lençóis. Mas só mais uma vez foi eliminado ali o K-Checks. E o DZT consegue garantir a igualdade numérica 4x4. 1 minuto e 10 restante de round. Vamos lá. Partiu aqui a PENGAME pra esse bomb site da B. Vai tentando fazer a entrada. O Art tá ali dentro do bomb site. O Sada já se movimenta ali pra barra do DZT. O Benzica já com uma granada de luz. Ou uma flashbang, como você quiser. Já engatilhada aqui. Os jogadores vêm se aproximando. Vamos ver aqui. O Benzica vai soltar agora. Já tá fazendo a passagem. Agora sim, é o momento certo. Esbangou a segunda também. Vai aparecendo ali. O Tata Zipusco primeiro. Mas pega todo mundo cego. Mas não foi pescado. Ele pinou ali pra cima do jogador da equipe da PENGAME. E agora sobrou tudo nas mãos da RCF com uma OMP X4. Mas aí já tem o DZT. Pra fechar o round pra equipe da PENGAME. 10x2. 10x2 é complicado só estamos pra IDM. Pra recuperar isso daqui. Não vai ter nem como. Eles não tem dinheiro pra fazer uma compra decente agora. Vamos forçar tudo. Porque querem buscar tudo que podem, né, Cap? Mas só na hora de talvez um pause, acalmar os nervos. Estamos vendo bastante pinado aí por parte da IDM. Também, aquele negócio do clutch lá que foi cada um de uma vez. Cara, contra um time mais forte assim que nem a PENGAME, a vantagem tem que estar nos números, cara. Não na mira. Olha, vamos ver aqui como é que a equipe da IDM busca a resposta pra esse próximo round, né? São cinco OMPs. Arma mais roubada aí do CS By Fallen. Sempre falo isso. É meta, cara. É, nem o meta OMP. Realmente aí é uma arma de custo muito baixo. Enquanto o Nexon aqui vai ser finalizado pelo Ossada. Mesmo aí tomando a Molotov, o Nexon... Agora não entendi, Gabriel. Como é que é? Por quê? Não poderia ter voltado, né? Passa pulou na Molotov. Foi eliminado. E agora vamos ver como é que a equipe da IDM, ou... Cinco OMPs, ou cinco MP5, como diz a Nyx da Cleo, né? Pediu pra falar isso. Nenhum meta aí. MP5 por OMP, né? Volta 1.6. Vamos ver aqui. Já faz um bate pra cima do Ossada. Que marcava ali sem saída. E vamos ver aí... Quem que leva melhor? 4x4, acho. 45 segundos sem estantes e pro bomb set da A agora, hein? É, tem dois jogadores ali. Já fizeram uma avançada muito boa ali por causa do Canxex. Ele viu que tinha quatro jogadores. E pode ver que já estão rotacionando o porte do CT. E já vem chegando, já. A equipe da PMP avançando aqui. Vai procurando o Canxex ali na empilhadeira. E busca a limitação. Tem contatozinho que cate uma bela bola. Pra cima do Ossada. Mas o RCF consegue o bate pra cima do Tchelo. Vem pro Brano e encontra. Mas encontra o HS também ali. O Art antes de cair. Vai ficando apenas... O Art. Não, quem caiu ali dele foi o Benzica. O Art aqui contra dois jogadores. O DCT já pegando a posição do Toyota. Vai ser bem difícil de buscar esse jogador. Enquanto o Art vai tentar fazer a passagem. E buscou esse jogador, hein? Buscou esse jogador, tá aberta. O DCT aqui tem a visão total ali. Do ângulo. E o Art aí tem pouco tempo. Não tem o kit de ter fuse. Agora sim, vai procurando. Busca uma K47. Tem que dar o toque no C4. Pode estar em qualquer lugar do DCT. E vai ficando difícil aí. O round pra equipe da EDM. Agora sim, vai encontrando. Ele já deu umas balas. Deixa a Monotov. Garante o round. Experiência. Fala mais alta essa hora. E o Art não tem mais o que fazer. O ponto vai pra equipe da PM. 11 a 2 do placar. 11 a 2 já fica meio sem alternativa pra parte da EDM, cara. Se tivesse conseguido guardar ali, talvez, a compra nesse round estaria um pouquinho melhor. Mas não tinha o que fazer. Tinha até um kit de fuse ali no bomb. Mas realmente, cara. A bomba tava plantada num lugar ótimo pra pain ali. Não tinha como a EDM fazer um retake. Jogou muito bem. E, cara, sem uma reação agora, vai ser complicado da EDM voltar pra dentro desse jogo, cara. É um daqueles rounds irreversíveis, né? Eu acho que quando a E passa dos 10, 11, 12 rounds no mapa que tem um equilíbrio... Como a Cache tem, né? É, depois aí fica difícil. É, se fosse uma antiga nuke, que, por exemplo, virava em 13 a 2 e ainda times conseguiam recuperar. Mas a Cache, cara, é uma coisa complicada. Se levar esses últimos dois rounds, a EDM tá no lucro, cara. Ah, é realmente complicado. A Cache, eu acho que é um mapa mais balanceado. Ainda temos mapas aí na rotação oficial, que é a Train, por exemplo, que um meta 10 a 5 é comum. Mas na Cache, 11 a 2 aí já é uma disparidade no placar. A equipe da Pain vem trabalhando muito bem. E esse estilão deles de jogar lento, né? Buscando aí a evolução do mapa e vai chegar pra esse bombsite da B agora. Vai fazer uma passagem. Já encontra o primeiro aqui, o Art. Busca a eliminação em cima do Xelo. E vai aparecer agora o DST. DST passou aqui, vem buscando algum ângulo. Enquanto a Tuzinho vem fazer a aproximação. O DST busca ali o Art, que tá ali no bombsite. O Benzica tá com 10 de HP, que a gente já cai pela base. E agora vai ficando difícil. Benzica aí, buscou a eliminação em cima do Nex. Tá encostado ali no alvo. Pode procurar agora a cabeça do DST. Buscou mais um. Olha o Benzica atrás de volta agora. Sobrou agora. Pessoal de que foi abatido pela SF. Belo retake da equipe da EDM. 11 a 13 pra cara. 11 a 13. Agora que eu tô falando do estilo, mas dentro da Tempo acabou custando um round pra eles. Tudo bem que eles não devem estar se culpando tanto, é só um round, mas pra EDM é algo muito bom, cara. Poderiam ter ficado um pouquinho mais rápido ali, acelerar o ritmo. Deu tempo do jogador que tava lá na A, vir por trás e acabar com o jogo. EDM que jogou mais seguro agora, trabalhou em grupo. Coisas que eles devem estar fazendo já há um tempinho a mais, cara. Olha, eu acho que é isso aí. O erro que você apontou foi exatamente o que causou a perda desse round. A equipe da Pain fez o abate ali no primeiro jogador. É hora de acelerar, plantar a C4 e pegar o post-plant, né? Não pode ali travar nessa entrada. Foi aí metódico demais a equipe da Pain Game. Enquanto aqui o Art já inaugura o placar pra cima do tatazinho. E agora a Ossada tava em maus apuros ali numa Molotov. E agora sim, deixando uma smoke. O jogador sabe da posição dele. E o Nex aí vai sendo eliminado. O Kexex foi pescado de volta aqui pelo Landy. Vai aparecendo, tenta aí a Pop Flash. O Landy esquiva muito bem. Vai tentando passar, mas não. Landy experiente. Busca a eliminação. E o 3x3 agora. Último round desse Half-Wort. Vem avançando na loucura mesmo aí, ó. Olha, mais uma aqui pro Landy. E aí fica fácil pro Landy capitalizar essa aqui. O 3x3 já vem abrindo aqui o Bomb Set da A. Vai procurando. Limpa inteiro aí o Bomb Set da A. E chegou aqui o Gelo. E o Nabalita. Ponto pra equipe da Pain. 12x3. 12x3 placar quase que irreversível. O DM vai ter que trabalhar muito bem o lado TR deles agora. E, cara, o que foi esse round da EDM, cara? Eles conseguiram já sair na vantagem ali. Conseguiram uma troca no meio. Tavam ali com um round que poderia ser bom. E foram de novo, dando a cara um por um. Caindo em vários lugares. Não tiveram calma. Esse foi o maior problema deles. E acho que é isso que pode marcar mais essa primeira metade, Cap. Falta de calma por parte da EDM. E muita calma por parte da Pain. Vamos ver aqui pelo menos. Tendo confronto. O Shello vai tentando buscar ali o Kjax que vai aparecendo. Agora. E o Shello vai estrifando e levou. Levou, hein? Ficar parado nessa distância não é melhor. E o Shello já busca duas balitas ali. Enquanto tem o Tatarzy que vai levando a pior. Mas até agora. Acertou a cabeça aí do ossado. E parece que a equipe da EDM, antes de passar no meio de campo, já vai sendo punida totalmente. Complicado aí. Olha o DZT. Olha o DZT onde está. Ousadia e alegria no DZT. E busca essa kill. Mas aí mais uma. Sobrou apenas no RCF. A equipe da EDM vai ainda sobrevivendo com o RCF. O último jogador vivo. Está aqui pelo meio. Busca aqui uma usp tentando confronto contra o Shello. Que está pelo duto. Mas já está totalmente cercado. Esse quadro ficou para trás. Olha a posição do DZT. O RCF vai ter muito trabalho. Vai deixando uma smoke. Tenta fazer a passagem. Vai encontrando ali. Ele está sem o colete. Dificulta um pouco mais. Agora sim. Vai encontrando a cabeça do Nex. Busca mais uma eleição. 3x1. O POP FLASH para aparecer. Mas o DZT garante aí a kill. E o ponto vai para a equipe da PENGAME. Que vence o pistol da segunda metade também. Acho que é 3x3. 3x3. Um total forçado agora por parte da IDM. Padrão mesmo. E eles precisam ganhar esse round cap. E também meio que uma péssima ideia trocar com os jogadores mais experientes em uma distância grande. de cena que está com uma Glock contra uma USP. Não é uma boa ideia. E vemos aí também por parte da PENGAME. E a experiência deles. Um trabalho muito bom em team play. Já estavam todo mundo na posição certa depois de um tempo. De sincronia né. De você fazer o avanço né. Enquanto aqui o Thiago já busca. A cabeça do Art consegue buscar aqui. Cai também moçada. E vamos ver aqui o Bézica que vai escutando tudo. Os jogadores vão fazer a agressão. Ali para o galpão. Já tomam bastante dano ali. O Tatazinho sabe da posição aqui. Pelo menos de um jogador que está pela porta azul. Vamos ver agora. Está totalmente separado a equipe da IDM. Já cai mais no meio. Vai levando a piora que o... O K-Shaks também. Sobrando... Sobrando é bom. Sobrando apenas o Bézica. Que tal fazer o trabalho pela porta azul. Mas aí já zedou para ele esse round. 5x1. 5x0. Volto para a equipe da PENG. 14x3 do placar. É. Quando ficou tudo nas mãos ali do... Do BRN. Não tinha muita coisa que ele podia fazer. Sobou né. Só ele. Tão complicada a situação. E já falando de avanço. A PENG já começou com um avanço duplo né. Um por parte da B. Um por parte também ali no galpão. E a PENG está parecendo muito. Muito confiante já agora né Cap. Eles estão avançando. Jogando tranquilão na deles. Sabem que eles tem quase esse jogo na sacola né. Teram muito bem usado. E... Domínio meio. Bem efetuado também em parte da PENG. Coisa que ainda na ocada faltou um pouquinho lá do CT deles. A equipe da M não está achando a resposta nesse ranking. Nesse mapa. Nesse jogo na verdade né. Tudo que esse zero aí acabou dando errado eu acho. Eu acho que aí é... Já chega nesse ponto que eles perderam um pouco da concentração. Você vê aí. Os jogadores tentando fazer esse avanço no meio. E o Nex aqui consegue o abate para cima do BRZ. E apareceu no Keshex que busca duas iluminações. Os jogadores aceleram aqui para esse bomb site da A. Vai conseguindo um abate para cima do DZT. O Keshex vai fazendo a passagem. E agora apenas os dois jogadores lá do bomb site da B. Para tentar buscar alguma coisa. O pessoal está pedindo para fazer um beatbox. Não pode. Não cara não. Não pode. E vou ver aqui a RCF. Ele já busca o primeiro. Estava coletando a arma aí. Não contava com o Landin. E agora o Landin vai tentar fazer a passagem. Aqui busca a B. Vai buscando o Keshex. Mas tem o Arte bem posicionado no Biali. E... Puts. 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 Volta para a equipe. Para que cara? Para que cara? O João já lançou os dois. Melhor. Você vai lá e estraga também a nossa. Mano. Aí não mano. Complicado aí. A Ilha Macaada jogou... Complicado. Eu estou com esse tiquezinho aí. Ilha Macaada conseguiu um belo de um round. Mas jogando sim na calma. Parece que estão... Seja o que for. Vamos lá. Acredita em Deus. E só vamos. Conseguiram um belo de um round. Trabalharam muito bem juntos. E a Penha ali quase conseguiu um retake. Foi os dois juntos ali pelo galpão. Não era esperado. Mas não deu muito certo. É. E agora na vantagem normalmente. A equipe da IDM. Tem que consolidar. Tentar trazer. Aqui de volta. Enquanto o Nex já foi abatido ali pelo meio. Tentava com o boost. Counter boost. Enquanto vem aparecendo aqui. Olha o Landy. Vai fazer a festa. Junto com o Tatazinho. Deitando ali os jogadores. Mas chegou o Kishx. Não tava brincadeira não. Vem far. Tiro pro Mob site. Vai contornando. E pode buscar aqui o Landy. Que tava aí no meio. Dessa inclusividade. Sobrou apenas o DZT como a Desert Eagle. Vamos ver se o DZT consegue achar alguma coisa. Tem que fazer o avanço. Tem ali a Smoke. Tentando aqui buscar essa eliminação. E os dois se alinharam por um momento. Quase dá a mão pro DZT. Mas ponto pra equipe da IDM. 14x5. E ainda rolou até um team kill ali. Não sei se percebeu. Quem matou. Foi o Arte, cara. O Arte que matou o Kishx. Se tivesse sido ponto pra Pain. O time da Ilha da Macada ia ser destruído agora, cara. Não ia ter mais uma concentração pra conseguir jogar esse jogo. Mas no final aumentaram o ritmo do jogo. Conseguiram pegar a Pain desprevenida. E eu acho que era isso mesmo a resposta, Cap. Dá uma acelerada. Vamos ver aqui. Tem o DZT aí buscando. E vai buscar balas também. Deixando uma ganha de presente ali. O DZT fica bem lesionado. O Tchal também tá procurando aqui o Arte. E consegue o Abache. Sai na frente a equipe da Pain Game. 14x5 no placar. Agora sim. Veio armado por parte da equipe da Pain. Que tem duas famas, né. O DZT já com 20 de HP. Pra continuação do round. Brana, todos... Fala aí. O certo ali teria sido a Ilha da Macada. E o Dominar do Jumim também, né, cara. Porque eles sabem que a Pain tá avançando assim. Então pelo menos uma chance de trade teria dado certo ali. Mas não foi o caso. Ó o Vec. Tem o Nex. Vai tomando a pressão no meio. Vamos ver se ainda tem pra ele escapar. Não consegue. Escapou aqui do SF. Que consegue Abache. Ficando no 4x4. Tudo igual. A equipe da IDM também vai chegando ali pelo meio. Chegando pro Bombsite da A. Apenas dois jogadores dentro do Bombsite. E a SF sai aí da Smoke. Mas ele se devolve. Tenta ainda se esquivar. Vai ficando preso aqui na parte do B.A. Ele acaba sendo abatido pelo B.A. Chegou o Landin. E pode buscar jogador da rua. E consegue Abache pra cima do Kjax. Mandou 2x2, hein. Porém o Landin com 19 de HP. O Shell também aí com 53. Não tão na melhor fase aí de vida. E o Shell agora vai receber essas balas aí do Sada. Que tá bem na marcação. Sobrou tudo nas mãos do Landin. Que vai passar agora. E vai sendo abatido pelo B.A. E o Leva Cacada não desiste. 14 a 6. É, pouquinho a pouquinho a gente veio um Revertere no Placara. Leva Cacada tá conseguindo ter um Comeback. Ainda mais agora que conseguiu quebrar totalmente o Comeback. Tinha a Pain, né, cara. Vai ser um hack total pra eles. Tem ali o Art que já pegou também uma Mac-10. Querendo fazer um banco em cima da Pain. E bom pra eles, cara. Bom pro psicológico do jogador, né. Tá vendo que tá dando certo agora. Eles dominaram muito bem ali o meio. Não tinha muita resistência pra parte da Pain. E acabaram fazendo um ótimo split. Bom site da A. É, tem que ver aí se realmente. O Rabo não tá abanando o cachorro, né. A equipe da Pain tem que buscar alguma solução nesse CT. É, parece que eles estão um pouquinho emocionados demais. Enquanto eu falo isso. A gente já leva a cabeça do Art. É. Já consegue aí primeiro abate a equipe da Pain Game. Vamos ver aí. Tem aqui o Landinho. Vai marcando com a sua CZ. Também tem o avanço, né. O pessoal tá falando que eu tô falando BRZ, cara. É BRN. É que às vezes é... Como que se fala, acho. A língua trama. Sei lá, a idade. A idade. Culpa da idade. Que é velho, né. É aqui, culpa da idade. Vamos ver aqui o SF. Fazendo avanço. E vai buscar o DCT novamente recuando. A SF já segundo round. Seguindo que pega ali o DCT de costas. Tentando fazer o... Tem um jogador avançado aí na porta azul. O BRN Zika. Que tá ali na marcação. Agora sim, vai voltando. Procurando aí. É um espertinho que seja avançado. São três jogadores fazendo a marcação do Bombsite também. Que pode ser investido pela equipe da EDM. O BRN Zika vai aqui fazendo avanço. Procurando, procurando, caçando. E vai aí recebendo aquele que é outro. O KT Ice. Mas ali vai partindo pra cima. Aí vai ser duas belas balas ali pra senhor Landin. E do Shell também. E vai encontrar agora o Nex. Abre o Bombsite totalmente. A vantagem vai pra equipe da EDM. Que vai ficando agora no 3x1. Tô até meio zonza aqui com o RCF chacoalhando essa mira dele. A gente vai ver o Tatozinho guardar ali na base CT mesmo. Tentar guardar essa Digo pro próximo round. Porque eles até vão ter um pouquinho de dinheiro. Mas não tanto, Kef. Não sei se eles vão querer fazer uma meia compra. Só com poucos utilitários. Ou se vão querer fazer uma compra total mesmo. Depois de um outro eco. Mas só na hora de apoiar se acalmar um pouquinho, mano. A gente tá vendo que eles deram muito a cara ali no B. Se eles tivessem só ficado escondidos. A ilha da Macacada ia ter caído na armadilha deles. E tá o jogador lado a lado aqui com o Tatozinho. Vamos ver aqui o Tatozinho. O Tatozinho não tem muito a perder, na verdade. É uma pergunta antiga. E vai ser eliminado. Ponto pra equipe da EDM. Que volta na partida. 14x7. Só agora 7 pontos. Dá a impressão aqui. Já que eles estão vencendo a bastante rounds. São 4 aqui do lado do TR. E vai aí conseguindo trazer um pouquinho de jogo de volta. Mas a equipe da Pain ainda tem uma vasta vantagem, né? É, tem uma gordurinha pra queimar. E um domínio forte agora pro meio forte da Pain. Já bangando também ali os TRs. E mostrando agora quem manda nesse meio. Quem manda no meio? Mandou no mapa, né? Pelo menos era assim na época que a gente comentava, lembra? A gente falava muito sobre isso, né? Existem N maneiras de se você defender aqui no bombsite da A e da B, né? Inclusive entregando o meio, eu acho. Às vezes quando tá difícil é melhor entregar. Faz aí o recuo, joga de dentro da A. Você pode ainda se prevenir de algumas formas. Ou você combater, né? Acho que você tentar fazer a marcação com um jogador apenas. Como tava sendo exercido por parte da equipe da Pain. Pode aí azedar. E tava azedando pro DZT, né? É, agora a gente vem com 3 jogadores. No mínimo um pouco mais forte. O Nexar ele derrama uma ganha no patch com algum desses DHT. E cuidado, dando errado aqui a parte da Pain. É, já caiu os dois jogadores aqui fazer a marcação. Tem o terceiro no duto ali, que pode surpreender. E agora vai surpreender, hein? Vai aparecer o Shell, não consegue buscar o RCF que conseguiu. Na pista e novamente aí o DZT quase foi eliminado. Deixando uma HE. Agora sim, se reposiciona a equipe da Pain Game. Vem chegando a equipe da IDM pra fazer o plant. A ossada tava plantando fechado. Opta por plantar aberto. E agora a vantagem vai ficando pra equipe da IDM. Que tem agora o relógio a seu favor. A bang, o Shell consegue escapar. Vai cravando a mira. Vai aparecendo ali. Só no cucuruto ali, da ossada. Busca a eliminação. E agora reduz a dois jogadores. Vantagem pra equipe da Pain, que tem que acelerar. Tem apenas o kit de defíso e no Shell. Tem aí o BRZica, que pode procurar o jogador do Toyota. Que é o DZT, que tá bem lesionado. Agora sim, ele vai se movimentando e vai encontrando. Busca o primeiro. O RCF também fica aqui dentro do site. Vai aparecendo por cima. Pulando. Busca dois jogadores. Que isso, RCF? Pulantinho. BR. Pra IDM. 14 a 8. 14 a 8. Reação da Ilha da Macacada. Pain novamente vai voltar pro Echo agora. Não tem muito dinheiro. E aquilo que eu falei, cara. Dá uma desacelerada aí no ritmo. Foi pego dois jogadores ali no meio? Calma. Reagrupa. E tenta fazer alguma coisa. Ali na hora do retake foi até devagar demais também. Que é coisa que a Pain tava fazendo antes. Então, vamos ver. Tentar jogar esse round fora. Conversar as coisas, talvez. Fazer um, sei lá. Um stack, algum bomb. Tentar levar jogadores. Pra reagir um pouquinho, né, cara. Tá aparecendo a IDM no lado do CT deles. Até agora não tá buscando soluções também. A equipe da Pain do CT, né. Venceu o Pistol. Garantiu o subsequente. Começou o armado da IDM. Aí só deu o IDM. Já caiu o primeiro jogador. Vem aqui o Art. Tentando fazer a abertura. Pode ficar ali o Nex. E que bela bola pra cima do Nex. Consegue a vantagem agora. Reduzindo a três jogadores. A equipe da Pain. Que vai ficando mais uma vez a desvantagem. As primeiras eliminações sempre estão indo pra equipe da IDM. É um fato também que a gente tem que reparar. Agora o Art faz a abertura do meio. O Charlo também foi a vítima ali dessa K47. E tem aí o Holandinho que tenta trazer de volta. Fazendo o avanço, hein. E ele pode ser inclusive o jogador das costas ali. Os jogadores vão fazer a passagem. Oh, que isso, Art. Seu parceiro aí. E o domínio da equipe da IDM nesse post. A gente vai encontrando lá pelo Toyota ali. O jogador da Pain Game. E o Art consegue abater o último. E sem balas. Glock. É, a Glock não falha. Volta pra equipe da IDM e volta no jogo. 14 a 9. 14 a 9. Já não dá nem pra falar direito com o que o placar tava tão diferente antes. Tá conseguindo se voltar muito bem no jogo. E a Lida Macara, como tu falou, tá sempre conseguindo as primeiras eliminações. Algo que eles não estavam conseguindo lá do CT deles antes. A diferença é que antes eles estavam perdendo pra Pain. Por causa do Team Play, né, cara. Agora que é somente bala. Que é o caso que acontece. A Lida Macara tá conseguindo trocar muito bem. E conseguiu os domínios decentes. Então, pouquinho a pouquinho se recuperando aí. Mas é aquilo. Um round e vai ter que trabalhar pelo OT. É, não pode mais errar a equipe da IDM, né. Tem que garantir aí. Pelo menos tentar aí chegar mais perto. Botar a pressão psicológica. Acho que isso é muito importante no CS, né. Acho que você coloca a pressão pra cima da equipe da Pain. Que vem perdendo o round atrás de round. E quando sai aquela kill, os jogadores já começam a se estabilizar também, né. Na verdade, acho que essa é a maior razão de eles estarem perdendo tantos sounds, cara. Tava indo uma ótima vantagem. Já tá bem menor essa vantagem. Pouco a pouco vai quebrando o jogador, né. Exatamente isso que anda acontecendo, parece. Vai minando a confiança também, inclusive, né. Pode ficar complicado pra equipe da Pain Game, caso perca. Mas esse é o próximo aí. Alternando entre rounds, pistolas e armados. E vai aí diminuindo a distância da equipe da IDM. Que já tá com 9 pontos. Vamos ver. Tá demorando um pouquinho. Agora sim os jogadores vão fazendo agressão pelo meio. O RCF agora pode antecipar. E aí o Shell acaba eliminado. Acertou o HS, hein. Consegue buscar aí a eliminação ORCF. E tem também um ladinho que acaba sendo eliminado. E dentro aqui do bomb site, o Nex acaba perdendo a passagem. A equipe da IDM vai conseguir aí o domínio tranquilamente desse bomb site agora. Botando a C4 no chão bem, Zika. A gente pode ver que a Pain Game tá se voltando ali pro bomb site da A. Eles já tão pretendendo guardar. Na verdade, eu acho que eles nem pretendiam mais o evento. Eles até nem se mexer lá do bomb site da A. Eles estavam tentando guardar, não conseguiam guardar, né, cara. Se fosse o caso, eles trabalhariam. E pra que, DZTs? Vocês estão na desvantagem. Não adianta tentar tirar arma. Poderiam ali só tentar ter guardado. Agora sabe, vai tentar o time da Pain. E Nex mostrando reação. Vamos ver. Dentro do bomb site, o BRZ vai dando clear, clear. Tá safe aqui. Enquanto o resto vai chegando lá pra tentar tirar essas armas. Tem o Nex agora. Vai tomar pressão. Vai aparecendo. Agora sim. Já tem o Art bem próximo. Vai tomando bastante dano ali. Tá vazio. E acaba sendo finalizado os dois jogadores que tentavam guardar as armas. Ponto pra equipe da IDM. Round sólido. E o 14x10 da IDM chega agora. Impede a pausa. A equipe da Pain. É, tá na hora de pedir a classa pausa. Isso na verdade poderia ter sido bem antes, né, cara? A gente veio 6, 7 rounds seguido por parte da Ilha da Macacada. Perguntaram ali quanto tinha virado. Tinha virado 12x13 e acabou ficando 14x13, cara. Não dá pra falar que ficou essa população. Ilha da Macacada tá se recuperando muito bem. A Pain agora precisa se acalmar um pouquinho. Deve estar todo mundo meio estressado lá no TS ou Discord, seja lá o que eles estejam usando. Tentar ficar um pouquinho mais calmo, né, Cap? Tentar ver o que a Ilha da Macacada tá fazendo. Que é normalmente um domínio forte pelo meio. Tentar entregar esse meio. Ou um domínio mais forte ainda. Dá aquela calmadinha nos nervos. É, porque a equipe da Pain em várias oportunidades tentou combater o meio, né? Só que aí prevaleceram pelo menos a equipe da IDM em todas as ocasiões, né? É, eles usaram muito bem as Molotovs, né? Os utilitários no meio quando foram dominar. Molotov ali na parte do cimento. Também Granados ali no B com o Molotov também. O Duto também. Sempre tem algum jogador marcando ali. Então tá complicado pra Pain dominar esse meio. O que mais valeria teria ser dois jogadores na B, talvez, e três pela A. Ver o que a Ilha da Macacada tá indo a mais, né, cara? Por enquanto tá basicamente meio equilibrado, pra falar a verdade. Vamos lá. Já são aí três, seis, sete rounds de sequência por parte da equipe da IDM. Depois aí do segundo, do primeiro armado por parte da equipe da IDM, deu o IDM até agora. 14, 10 no placar. E vamos ver se a equipe da Pain Game vai conseguir alguma reação. Meia compra pra eles nesse round pra fazer o armado completo no próximo. E vamos ver o que que leva melhor. Ainda dá, ainda dá. Tem ainda vantagem a equipe da Pain. Mas a maré tá pra equipe da IDM, acho. Exatamente. Sem falar que por mais que a Pain ganhe algum round seguido ou não, a Ilha da Macacada ainda vai ter bastante dinheiro. Pode ver ali no banco deles que tá bem gordinho, cara. O banco também vai ser estabelecido, né, gente? Eles tão fazendo aí rounds com poucas baixas, a equipe da IDM aí, que já tem um banco aí, pelo menos, pra mais dois armados, né? Chegando aí, metodicamente, meio bomb siteado dessa vez. Bem tranquilo o estilo da equipe da IDM nesses começos de rounds, né? Os jogadores aí não tão com tanta correria. Também nem deve ser, né? Eles têm aí também, pelo menos, a noção que não vai ser uma compra cheia, mesmo que for um forçado aí, famas, né? Não teria armamentos e, inclusive, uma AWP, né? É, e todos os rounds, na verdade, estão fazendo esse domínio mais lerdo. A IDM, eles não têm espaço pra erro, né? Então, eles estão esperando que a Pain dê algum erro, dê a cara, pra eles saírem um pouquinho da vantagem. E eu tava dando certo isso nos últimos rounds. Agora, a gente pode ver que vai se formando ali um domínio pro vamos site da A, Ah, tá todo mundo ali pelo galpão, e um na porta azul, e o... Ossad tá vindo pelo galpão também. Ossada, ossada. Ossada, tudo bem, obrigado. É o ossada. Vamos ver aqui, os jogadores vão aproximando, aqui tem o descender, vai tentando, não consegue um abate, já foi eliminado pelo Ken Shaxx, e cai também o otanazinho. Perde dois jogadores e agora é trabalhar no retake novamente. A equipe da Pain Game conseguiu fazer nenhum abate, apenas o Ken Shaxx perdeu um pouco de HP, e o Shell vai procurando ali o Keota. Vamos ver se sai algum. Queota! Tava com saudade. Fez um abate pra cima do Ken Shaxx, que ficou ali pra testar a mira do Shell. Vamos ver o Shell. Se ainda tem alguma intenção, talvez seja aí o ideal já guardar esses coletes. É uma compra que não será necessária, agora o RCF já tem o Nex na mira, consegue fazer esse abate, e partiu, tira a arma, diz aí o RCF, que vai ser surpreendido. Comenta, pus, que é a liberação de sul do Andin. Tem aqui o Shell, o que dá esse outro? O que é outra? Mas, o que é outra? O que é outra? Vamos ver se o Shell vai sobreviver ainda. Já vem chegando, hein? Vem chegando por cima, agora se o Shell vai tentando fazer a movimentação, tá bem próximo, vai aí brincando com o som, e vai conseguindo escapar com a AK47. Ponto para a equipe da IDM, 14x11 chegou a IDM. 14x11, a água batendo você sabe aonde já, né, que é complicada a situação. Trabalhou muito bem ali o domínio, bom para o site da A, ainda mais caro, se mostrando bastante metódico, né, que é, indo devagarzinho, dominando, atirando a cara no meio, tentando uma coisa um pouquinho mais rápida, mas, o Pen agora não dando espaço para erro, finalmente. Vamos ver, agora é uma WP nas mãos do Landinho, o Landinho quase não jogou, dia WP, enquanto aí o DCC já consegue o primeiro abate, o Ossada traz de volta, e tem aqui o Tatazinho deixando seus disparos, o que aconteceu? O A default, câmera, saudades, câmera. Bubou tudo aí? Padrão? Ah, às vezes não captura, às vezes está longe, eu não sei o que acontece, às vezes. É câmera de qualidade, né, cara, está com cap, está com qualidade pura. A Valve também não melhora esse sistema, né, de Go TV. Apenas aí. A Valve não vai te salvar não, Cap, não precisa ver. É que estava no automático, está no automático, então a culpa é da Valve. O SORT tomou um dano ali, que eu nem vi da onde, cara, só uma gaia do Nex, que veio pelo meio, mas 47 de vida, ele estava com 100 agora há pouco. Então vamos. Parece que é para esse bombsite dar. Vem aqui fazer a abertura, o Art já deixando uma Bangs, também aí a Monotov lá, para a parte do escanteio, e vamos ver como é que se sai a equipe da Pengame, para segurar esse bombsite. Apenas 20 segundos restantes, a equipe da IDM, não tem muito tempo ainda, hein. Mas vai tentar agredir aqui, agora sim, o Art está se vai recuando, e o Art consegue fazer o abate, enquanto a C4 vai lá para o bombsite, já apenas aqui, o Osada vai chamando toda a atenção, e agora sim caiu a ficha, que é lá no automobusite. Estávamos no certo, e agora vai para a cena. Bate uma vez só aqui, o Nex consegue o abate para cima da Osada, mas o 3x3, jogadores estão bem distantes. Vamos ver, não tem muito tempo não, hein. É, a opção já é aguardar mesmo, porque eles não têm uma economia que eles podem arriscar. Se eles sentarem agora, e acabarem morrendo, vai ser um outro recorde, daí já vai ser 12, 13, 14, e a situação fica muito, mas muito complicada. Eles devem estar sentindo muita pressão, afinal de contas, a Peng era o favorito para ganhar essa partida, conseguiu começar muito bem, e agora está aí, deslizando, né, não está conseguindo encaixar. É, vamos ver aqui. Décimo segundo ponto da equipe da IDM consegue voltar no jogo definitivamente agora, já está bem próximo, olha, era 14x3. 14x3, galera, 14x3. A Peng pode ver que está sob pressão, tanto que eles compraram um baita de um fake, né, cara. A IDM fez ali duas smokes equadas no bomb site já, ficaram esperando um tempo, passou ali uns 10, 20 segundos, a Peng já rotacionou todo mundo para o bomb site da B e acabou tendo o bomb site de graça ainda amarracado. Acho que você definiu muito bem aí, a situação da equipe da Peng, pressão. É, mano, pressão pura, 12x3, agora já, quer dizer, 14x3, agora já 14x12. O time favorito, não está encaixando mais nada, acabou o espaço para eles trabalharem, está precisando, sei lá, dar, ponto, pause já não dá, né, não sei se é 2, se foi parte do GC. Eu não lembro como é que está, se for no campeonato internacional são 2 de 30 segundos, mas foi um pause bem longo, pausa passada, acredito que seja 1 por Ralf, né, então, vamos ver aqui como é que trabalha a equipe da IDM, que vem chegando aí pelo meio, o Shell está aqui bem recuado nesse bomb site da B, e o meio está sendo abordado aqui, o Nexus aí tem a pressão de 3 jogadores que vão tentando fazer a passagem, enquanto a primeira aqui, o Saipo Art buscando o Landin, né, era o confronto de AWP, vamos ver aqui, o Tatazinho está no Charomba, encontrou ali o K-Shaks, vai, faz a eliminação, o jogador apertando o passo, tudo igual ao 4x4, porém, aí o Tatazinho bem lesionado ali, ainda no Charomba, vai tentando escapar, enquanto o Nexus vai receber a banca, o SF vai tentando fazer a passagem, vai passando para a pilha, busca ali o Tatazinho, mas o Nexus faz o abate logo em sequência, se movimenta aqui para dentro do website, pode buscar, encontrou aqui o BRZ, se movimenta mais uma vez, tentando buscar o jogador da pilha, surpreendendo ali o Ossada, vamos ver, vai, o Ossada vai passando agora na mira dele, e o Nexus consegue o abate, soprou apenas o Art, que vai tentar buscar, ele tentou ainda, faz o abate, recebe ali uma bala do Shell, e agora vai jogar um X1 Shell, um X1 aí, tem o Art com 29 de HP, porém, uma WP, sabe da posição do Shell, agora se movimenta, vai buscando, e o ponto para a IDM, passou perto essa P, e mais um ponto vai para a equipe da IDM, 14x13. e que coragem do Art, cara, dá a cara naquele momento ali, 29 de HP, se morresse, entregava aí o match point para a Pain, então, jogou muito bem, provavelmente não esperava, o Shell não esperava que o Art fosse fazer esse avanço, e cara, novamente, trabalhando muito bem a IDM, o Art ficou marcando lá no site da B, esperando um avanço, acabou caindo, mas, quase que os negros deixaram levar esse round, cara, e ele trabalhou sozinho ali para o bonsai te dar, um jogador acabou indo sozinho, não teve como ter um retrag, e quase que estocaram, e aí o DZT tentava o avanço, ali para o Galpão, fez o avanço, acabou sendo punido, o Sala fica com 7 HP, consegue escapar, mas aí o primeiro jogador da equipe da Pain, foi abatido, na gíria, gente, freeze time, cara, no freeze time, o DZT já vai jogar com 4, a equipe da Pain, o resto, tem esse round, até caiu, pode falar. O DZT é um que a gente está vendo desde lá do TR, está gostando muito de avançar, é o cara que é o entry, por assim te dizer, sempre está sendo o primeiro a dar a cara, mas no momento desses, tentar jogar pela vantagem, quando se está meio que mal, não é uma boa ideia, e já começa agora, um pouquinho mal, mas o Nex traz de volta, ótimo pick no meio, e o Sala foi o passo em vida. Oxe, ali, por pouco, no busco de jogador ali, que fazia a passagem, acabou se... desviando por pouco, e tem aqui o ICF, vai procurando, encontra o Nex, consegue ver se esse abate, mas aí o Tatazinho traz de volta, deixando tudo igual, 3x3, tem a endossada com 7 HP, Smoke aqui para a passagem no meio, e o Tatazinho vai procurando o gap da Smoke, para tentar buscar alguém aí, exatamente para o bombsite da B que vai chegar, o Landia agora, vai aguardando, enquanto o Dennis, o bombsite já vai tomando pressão, vai fazendo a passagem, o Tatazinho busca o primeiro, vai se movimentando, recebe ali um tiro de AWP, mas consegue escapar, chega no gelo, busca a missão, caga esse encontro, e agora com 5 segundos, não tem mais o que o Tatazinho fazer, apenas se esconder, agora acabou o tempo, e vai procurar agora no gelo, mas acaba sendo abatido, e eliminado pelo Landia, 2 match points à frente, para a equipe da Pain, fechar esse confronto, e aí o DM, como já falei um tempo atrás, trabalha mais devagar, dessa vez, se trabalha mais devagar, o cara acabou custando um pouco caro, 10 segundos faltando, para entrar no bombsite, sem a C4 ter entrado ainda, acabou custando esse finalzinho, o Archer ainda caiu, depois do tempo, tudo bem que eles têm dinheiro, mas, e agora cara, não tem nenhum espaço, para erro mesmo, e parece que é um aglomerado, aqui na parte da B, exatamente, eu de marco aqui, com 2 jogadores, está no pezinho, mas vai ser surpreendido, aqui os jogadores, vão fazer a passagem, o Landia já, deixa aqui a Bang, vai tentando buscar, ali a limitação, o Jalo busca um, mas acaba sendo abatido, logo em sequência, e é eliminado, ali pelo K-X, vamos ver aqui, os jogadores, aparece o Nex, ali pelo Duto, consegue buscar, agora, a vantagem, numérica, e vamos ver aqui o Nex, vai se movimentando, o DCT mais na frente, enquanto a C4, vai ser colocada no chão, pelo K-X, vamos ver aqui o Nex, e partindo aqui para cima, o DCT já recebe, aqui o Moltov, vai molotovar, dentro do Mobusite, onde o K-X se encontra, estou esperando aqui, a passagem, agora se enrola, aqui os Moltov, e a equipe da Pay, vai chegar agora para o DCT, quem vem abrindo, já foi encontrado, o K-X já foi abatido, vai caindo também, aqui o Arte, e o ponto, vai para a equipe da Pay, vencer no confronto, 16 a 13, demorou, mas saiu agora,